Bom dia, começa agora mais um Direto da Redação com as principais informações dessa segunda-feira, dia 29 de novembro. Um homem morreu agora de manhã na Épia, sentido plano piloto, por volta das 8 horas. João Ferreira da Paz, de 39 anos, tentava atravessar em frente à nova rodoviária quando foi atingido por um caminhão de frigorífico e morreu no local. A polícia militar prendeu nesta madrugada em Santa Maria um rapaz acusado de matar duas pessoas e agredir uma outra. A polícia chegou ao local do crime após uma chamada de homicídio. Com um homem foi encontrado um revólver calibre .32 com quatro munições usadas, além de uma moto roubada. A vítima, que foi agredida, reconheceu o acusado como o autor dos assassinatos. Em Ceilândia, 19 pessoas foram presas ontem, durante a operação Feira Legal da 24ª Delegacia de Polícia do Setoró. A polícia flagrou porte ilegal de arma, roubo, tráfico de entorpecentes, tentativa de furto e receptação. Todos os detidos já tinham passagem pela polícia. Estas foram as notícias desta manhã. Voltamos à tarde com outras informações do Direto da Redação. Estas foram as notícias desta manhã.